Pessoal do YouTube, beleza? Aqui o Jeff com mais uma dica pra você. Tá hoje é manutenção de computador, beleza? Vamos lá. Pessoal, vou pedir pra você participar desse projeto comigo aí, dos vídeos aí do YouTube, beleza? De coração, se você puder ir seguir o canal, compartilha, tá? Interage com o vídeo aí, beleza? Vamos lá. O que eu vou falar pra vocês aqui hoje é o seguinte, ó. Se você fica muito tempo sem usar o computador, tá? A placa-mãe acaba pegando umidade e acaba não funcionando, certo? Qual que é a dica aqui? Você pega o álcool isopropílico, certo? Uma escovinha de dente e lava a peça, tá? Principalmente esses chipsets que tem bastante pezinho aqui, ó. Tá aqui, ó o outro aqui, ó. Faz a rede, tá? Esses aqui normalmente são controladores do PC Express, controlador de memória, tá? Depende da placa-mãe e a posição do teu chipset aqui de controlador de memória e do PC Express e das PCs normais, tá? Então assim, ó. Uma dica que eu dou pra vocês, então lava o álcool isopropílico, tá? Aquele 98% lá. Pra quê? Pra tirar as impurezas. Aí você vai vir com uma lâmina, ó. Pode ser uma laminazinha de estilete. E passa dente por dente ali, entre os vãozinhos do dente ali, ó. Ó. Tá? Passa ali pra quê? Normalmente ela cria zinabe. Se você observar um computador que tem muito tempo parado, ele acaba pegando aqui um pouco de zinabe. Fica escuro aqui, ó. Ok? Então o que você vai fazer? Você vai passar o álcool isopropílico, tá? Aí vem passando entre os dentinhos aqui, ó. Que às vezes o contato aqui tá com uma sujeirinha ali que pegou umidade, entre outras coisas, certo? Então você limpou aqui, ó. Tá? Muitas vezes as placas voltam a funcionar. Essa aqui, ó. Essa placa tava com um problema igual. Tá? Eu fiz aqui, lavei ela, limpei, voltou a funcionar. Deu vídeo a placa. Então tá show de bola. Agora eu tô limpando essas outras aqui. Essas placas que estão paradas há algum tempo já. Tá? Computador um pouco antigo. E eu resolvi pegar e fazer um vídeo pra mostrar pra vocês essa dica aqui. Tá? Normalmente os técnicos não explicam pra vocês. Porque eles querem que você troque a placa. Então às vezes uma limpeza da placa, a outra pequenininha aqui, ó. Ó. Chipsetzinho. Às vezes a limpeza da placa acaba resolvendo. Beleza, pessoal? Fica a dica aí. Tá? Vou te pedir de coração aí. Segue o canal. Participe desse projeto comigo aí. Beleza? De extrema importância ter o... Seguir o canal e dar um like. Beleza? Fui. 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 Fui.